Melhor do seu pão Melhor do seu pão Descei na contra-dança Escorpião se fez, fui transar balança Eu sabei, me dividi em diamante Esposo, pai e irmão Banquei o papo no civil e no religioso Mas hoje em alto e bom som Castigo meio-tão Tá tirando você de letra Dança, letra, passe e pente E de agora em diante Acabou tudo com o trata Encontrou, foi de perna, não se sopa Passa fora, não te comprei na letra Guarda o escrito e desce seu sonho Te convidei Melhor do seu pão Melhor do seu pão Melhor do seu pão Eu não sei É a contra-dança Escorpião se fez, se transar balança Eu sabei, me dividi em diamante Esposo, pai e irmão Banquei o papo no civil e no religioso Mas hoje em alto e bom som Castigo meio-tão Vou tirar você de letra Dança, letra, passe e pente E de agora em diante Acabou tua moitrata Com uma tropa de perna Doce em cima Passa fora, não te comprei na letra Guarda o escrito e a Deus das ilusões E de agora em direção Eu vou tirar você de lupa Cuidado, você vai também Colar você de pão Com uma louca Como uma louca Doce em cima Mas aqui em frente Quando se vê Não sei Doce em cima Amém.